Primeiro, é da sala de decente para os funcionários. Não é possível um agente de saúde ganhar aqui a R$ 70,00 e um enfermeiro ganhar R$ 770,00. Quando eu fui prefeito, em 2004, um médico já ganhava R$ 1.800,00. O médico hoje, oito anos depois, não ganha isso. A gente inventa muitas fórmulas secretas aí. Então, houve uma demandada dos médicos que eu trouxe para o Japerito. O primeiro passo para você cuidar da saúde é você ter funcionários qualificados e com boa vontade de atender a população. Nesse ponto, eu sou duro, austero e funciono. Nós conseguimos fazer aquela unidade e nunca todos os programas de saúde funcionavam. Todos, sem exceção. Tinha todos os remédios, todos os exames, tinha todos os programas da mulher, tinha tudo. Fiz a unidade mista, equipei a unidade mista com tudo que tinha direito. O mamógrafo está na caixa até hoje. O raio-x está na caixa até hoje, não colocaram para funcionar. Está acabando, dinheiro público, dinheiro do povo. Nós temos uma lavanderia com tudo que tinha direito, com autoclave, com tudo. E até hoje, não colocaram para funcionar. O que vai fazer o que a saúde não funciona? Porque são incompetentes, são relaxos e estão pouco se laxando para a população, pouco pobre. O Carlos Moraes é mais responsável, é mais duro. Funciona. Lá na Policlínica, em seis meses eu vou botar uma para funcionar. Vamos tirar esse monopólio que tem as duas casas de saúde aqui, para ter que trazer concorrência para eles. O poder público tem que enfrentar essa gente. Eles falam, 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 essas casas de saúde do município, e o SUS paga muito pouco. Mas são reis do trambique, um monte de gente que eles falsificam para cobrar do SUS e deixar de entender a população. Mas temos que colocar um equilíbrio. O poder público tem que ser um mediador disso. Eu administro os dois. Eu sou prefeito do município de Jateri. Eu fui prefeito do município de Jateri. A questão é a questão de salário. A questão é a qualidade de vida da população aqui. as pessoas ganham muito pouco. Então, basicamente, a população não oferece salários, não tem salários bons, tem que fazer economia. Então, eles andam de bicicleta, eles andam de mototáxi, eles andam a pé. E para poder economizar uma passagem, para chegar até o trem. Porque eles ganham pouco. A massa ganha pouco. Como é que nós vamos ter que resolver isso? É uma medida lenta, difícil, mas que dá resultado de trazer o parque industrial para cá, como eu fiz, e já deu uma melhorada. Agora, porque você vai a queimar, que é o único município que eu invejo na região, lá é melhor, porque já tinha 25 indústrias quando emancipou, hoje tem mais de 30. Então, tem uma sociedade viva, ganhando bons salários, ninguém mais. Então, tem mais prestação de serviço nos transportes. Eu afirmo para você, todas as empresas de ônibus de Japão estão à venda. Todas, sem exceção. E ninguém quer comprá-las. Agora, o dia que você torcer mais de 50 indústrias, os bilionários virão com o dinheiro dele, porque rico só investe e não tem retorno. Rico não faz caridade. Para ninguém. Empresário não faz caridade. Empresário, é de lucro. Então, o que nós temos que fazer? Trazer um parque industrial para cá. Aumentar isso. Gerar emprego, salário. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Mais nada. Não adianta que eu, primeiro que o poder, o prefeito é limitado. Quando o transporte é intermunicipal, é o deto que resolve. Eu não tenho como criar uma empresa pública, municipal, para atender para a Barra, para o Rio de Janeiro. Não tenho. Eu não tenho concessão. Então, eu tenho como prefeito, como gestor, eu tenho que pegar as pessoas e gerar renda aqui no município. Dar arrecadação. no município e enriquecer a população para trazer a concorrência. Se nós conservarmos mais 50 indústrias no desenvolvimento, nós vamos trazer tudo. Agora, tem um outro detalhe que a população tem que entender esse mecanismo. Por exemplo, uma passagem de ônibus de Barra de Guaratiba até Copacabana é 2,70. Mas que um sujeito que põe um ônibus lá em Barra de Guaratiba vai pela Avenida Brasil fazendo dezenas de estações parando para sair um passageiro e não entra o segundo. Não entra o passageiro e não entra o segundo. E já teria você que senta aqui e se marca no Rio de Janeiro. Bom, ônibus daqui, porque por ele ter um preço muito caro da passagem, que não sou eu que fixo o preço da passagem, quem fixa é o teto. Então, tem um ônibus, dois ônibus e nós pagamos esse preço. Então, nós temos que modificar o gestor que vem pra cá tem que ser mais objetivo. Ele tem que ser quando eu comecei a fazer os ônibus industriais, eu fico criticado Carlos Muradio, Carlos Gramado, eu me demonstrava, me ridicularizava. Hoje, eles estão me aplaudindo um pouco e os adversários estavam lá na boca. Porque ele está dando resultado. Eles filmaram, teve um que chutava, um muro. Vou te roubar esse muro. Hoje, tem lá, gerando oito mil imprimos diretos e indiretos no município. Nós temos que gerar mais vinte mil imprimos nessa cidade. Aí, nós vamos criar uma sociedade pulsonando, andando e resolvendo nossas coisas. Eu não concordo. Eu acho que nós, a população, tinha que trabalhar aqui, não tinha que trabalhar em Barra, não tinha que trabalhar no Rio de Janeiro. Eu acho que os ônibus de ir pra Barra, dentro da minha política e da minha visão de administrador, a minha visão, se eu trouxesse as indústrias, eu eliminaria esses ônibus, porque eu não quero que a pessoa, você já imaginar o que um trabalhador saia de JAP, quatro da manhã pra ir pra Barra e depois voltar com esse tanto. O custo da saúde, o custo da família, todo o estresse que o cidadão acumula, se pra fazer boa gestão, você tem que cuidar também da saúde do povo, não é só da passagem. eu tô preocupado com isso, porque a minha geração toda pagou com um preço muito caro por geração depois geração extrema do estresse do Brasil. Então eles estão discutindo, eu tô na contramão da discussão. O meu sonho é que tivesse todos os olhos pra tudo que não dá, mas que ninguém saísse de JAP pra trabalhar fora. Meu sonho é um sonho. É o topia. Mas é o que eu persigo. Temos um plano. Eu discuto sempre, vou repetir uma frase que já falei várias vezes. Eu não sei qual quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A hora que nós conseguimos definir isso, eu, ninguém consegue, na lei de Deus, nem sabe como é que foi isso. Tem teses, milhares de teses, ninguém conseguiu ainda fazer uma comprovação real. O problema é o seguinte, seropédico aqui do lado tem uma universidade federal. Milhares e milhares de técnicos são formados ali. Ninguém fica em Japeri, ninguém fica em seropédico, ninguém fica em Paraguai, ninguém fica em lugar nenhum, porque não tem minha cara de trabalho aqui pra ele. Eu tenho dois irmãos, o outro tá no Maranhão, o outro tá em Cuiabá, tem outra irmã que tá em São Paulo. formados de faculdade tiveram que sair de Japeri pra trás da vida deles. Aí você vai a Paracamis, fizeram a escola técnica, mas não tem uma geração de emprego, todas as empresas fechadas, o cara se forma lá, forma lá, encara um trem, continua a lenda, a lenda do trem. Então eu primeiro copiei queimados, que queimados não tem a escola técnica, mas tinha um parque industrial queimados. Melhorou e nós estamos seguindo o caminho de queimados. É o único exemplo que eu acho que é muito importante é o exemplo de queimados. Queimados agora deverá montar uma escola técnica. Se nós que acermos mais 20, mais 50 indústrias, com certeza, nós vamos ter autoridade pra pedir ao governador, vamos ter status para pedir ao governador e as autoridades constituídas pra montar uma escola técnica que ele já queria. Simplesmente, esses cursinhos de cabeleireiro, não tem nada contra cabeleireiro. As empresas que estão se instalando aqui, não é não é empresa iniciando nessa atividade. Então nós temos que fazer uma coisa mais certa. Então primeiro nós temos que definir qual mão de obra que nós temos. Pra depois você trazer os cursos necessários. Por exemplo, eu vou a qualquer preço eu vou construir uma faculdade aqui. essa faculdade vai me dar um mecanismo pra eu pegar na sociedade daqui na sociedade aqui eu contratar a faculdade pra fazer as esquecidas que nós precisamos pro nosso parque industrial. eu faço uma escola técnica hoje e pego todo mundo quatro da manhã passando pra ir no treino e nós não resolvemos o problema. Então quem nasceu primeiro? Foi a escola técnica ou o parque industrial? Eu acho que primeiro tinha que se montar o parque industrial pra surgir a possibilidade de você preparar a mão de obra qualificada pro nosso parque industrial. Porque o prefeito de Jateri nada mais é nada menos é hoje nós mudamos essa mão do todo. Babá do prefeito do Rio de Janeiro. Nós tomamos conta da saúde do operário que trabalha no Rio de Janeiro nós tomamos conta de todos eles passam trinta anos nos treinos assentados no Brasil arregaçam a saúde deles nos treinos no ano passado e depois volta pra Jateri e o prefeito já lhe toma conta de uma saúde de um cara de assalagem mínimo. Então nós temos que ver que essa mão não basta só você ficar definindo esse discurso arcaico arcaico em termos é que ninguém quer colocar a mão nesse processo de desenvolvimento industrial porque demora oito anos pra dar resultado e político essa coisa é muito rápida. Então o discurso em cima do jovem que tá no desespero dele tá na insegurança dele o que vai ser a vida dele pra frente é fácil você colocar. Então eles falam que o Carlos Moraes envelheceu mas esses políticos estão esquecendo que o povo de Jateri também amadureceu e está entendendo a juventude amadureceu e está entendendo as minhas colocações. Então chega dessa conversa nós temos que gerar um estúdio industrial forte. Eu falei pra você na outra entrevista nós temos riquezas fantásticas no nosso município nós temos seis torres de furnas nós temos uma linha suburbana nós temos uma linha do minério temos linha de ferro ferroviária de carga nós temos o arco rodoviário nós temos a duta nós temos o gás muito gás nosso município nós temos cinco rios água em abundância nós temos que reunir isso tudo juntar isso criar um pacote de riquezas e administrar isso no sentido de desenvolver e transformar isso num grande município. com isso estruturado nós vamos atrair para centenas de empresas e vai melhorar a saúde a educação o esporte a cultura tudo vai ser diferente mas tem que alguém fazer um louco só os loucos constroem os normais saqueiam os moradores vamos criar mais praças pacinhas esportivas vamos fazer o que a juventude gosta vamos dar uma boa lirada vamos dar uma atenção especial essa que nessa agora nós temos recursos para isso nós temos que fazer praça de skate nós temos que fazer eu tenho que fazer um clube um clube do xadrez da balada cruzada incentivar isso para desenvolver o raciocínio lógico da população dos garotos dos jovens começar a entender isso do difícil vamos fazer lazer de outra maneira procurando fazer um casamento com o lazer dos jovens com a educação com a cultura uma aproximação então se você conseguir alcançar esses objetivos não vão ter melhores atletas não vão ter melhor melhor cultura não basta você criar a cultura você tem que botar na cabeça dos jovens e tem que entender o que é aquilo então hoje essa juventude essa juventude só está muito antenada na internet muito antenada são técnicos são fantásticos meu neto com 6 anos domina aquilo mas eu me pergunto o seguinte é só isso que a cultura é isso que ela vê não é não tem uma coisa muito mais ampla mais profunda então eu pretendo fazer na Secretaria de Educação criar uma página criar um espaço para fazer um clube de água com palavras cruzadas que você mexe com o português e uma palavra com o xadrez que você raciocina com as crianças então premiamos essas crianças com 10% no salário mínimo vamos fazer o cálculo quanto eu posso até onde eu posso ir oferecendo treinações viagens lazer para essas crianças desde que venham participar desse clube que é para modificar então é mais ou menos uma adaptação do colégio integral estuda de manhã à tarde vai ter o lazer dele ali dentro e aí dali com essas crianças desenvolvendo raciocínio lógico desenvolvendo tudo deles nós vamos ter condição de fazer uma bem melhor a cultura o lazer tudo vai melhorar nós temos que mexer com o interior das pessoas não basta você fazer fazer pracinhas nós temos que fazer as pracinhas e temos que dar condições para que as pessoas entenderem aquilo ali entendeu porque só jogar bola você veja bem eu tenho 67 anos já que ele não revelou 5 atletas de futebol os grandes times profissionais mas no golfe já se reivindiciam com internacionais foi o único município no Brasil que formou atletas olímpicos para a olimpíada de 2016 e só não vai ser a olimpíada em Jateri porque o arco do velho cortou 3 linhas que senão seria aqui e que seria toda a imprensa internacionada em Jateri seria um negócio fantástico entendeu então eu não sou contra futebol não sou contra futebol eu não sou contra futebol eu faço muito pelo contrário eu não entendo nada de golfe nunca joguei golfe não sei o que é por golfe e não sou muito impaciente para jogar golfe agora é um projeto ambicioso que nós temos os paradigmas então nem sempre que a juventude está pensando que esses esses líderes querem botar na cabeça da população é o que é bom para ele não eu sou pai e sou avô e eu já fui jovem então a minha experiência me amadureceu para entender que nós temos que fazer um trabalho estúpido para modificar outras coisas dentro do município não é isso que eles falam vamos incentivar vamos detectar os líderes os líderes vão fazer um censo um censo vamos aprimorar isso fazer uma e a partir daí nós vamos conseguir o que é melhor vamos fazer assim está precisando está no momento entendeu é necessário tem que fazer voltar lá atrás só a prever com desenvolvimento a educação começa dentro de casa como é que um chefe de família que sai 4 horas da manhã e chega às 10 da noite pode disciplinar acompanhar a educação dos filhos como é que não é a culpa da professora nem do político não é um conjunto então você vai na cidade de interior aonde tem geração de emprego as pessoas estão empregadas e trabalham na cidade tão próximo de casa a educação melhorou porque a professora é uma técnica de ensino ela não é babá então começa em casa com o pai pedindo exigindo os trabalhos de casa pegando as crianças de um jovem obrigando uma hora se dedicar uma hora para o estudo aí você vai começar a modificar a educação enquanto tiver a cidade dormitório nenhum prefeito nenhum técnico de educação resolve esse problema e isso é um mal do grande Rio da Baixada Fluminense porque nas cidades de interior aonde as pessoas fazem ter um acompanhamento dos seus filhos a educação é bem melhor bem melhor a CEDAI é uma empresa que a única coisa que não tem preocupação é com a Baixada Fluminense a água que produz a CEDAI que vendia na minha época um bilhão de água por ano deve ter muito mais sair de Jaqueline dos cinco rios de Jaqueline o encontro no Rio Berão da Eslagem com o Rio Santana o Guandu e todos esses nossos quatro rios é que forma lá no quilômetro de 32 a CEDAI eles vendem aquilo para a Copacabana para a Barra a CEDAI é elitista a CEDAI tem funcionários recebendo milhões 40 mil de salário eu entendo eu estar pouco se lixando com a JPD eu briguei a vida inteira com a CEDAI para você ver como eles são não tem nenhum compromisso com a Baixada eles agora não fizeram um único projeto na Baixada Fluminense eles não criaram um único aumento de água na nossa cidade aumentou carros piscinas plásticas aumentou a população e não aumentou o volume de água e ninguém brigou por isso eu brigava conclusão a CEDAI para terceirizar para vender a CEDAI na Bolsa de Valores teve que juntar 2 bilhões de reais para pagar a dívida que tinha com o governo federal para isso ela teve que congelar todas as ordens no Estado para poder colocar a CEDAI na Bolsa de Valores e privatizar a CEDAI aí deu o espelho da Delta porque a Delta devia comprar a CEDAI aí parou então o que falta para a CEDAI? falta de investimento não sou eu Carlos Marais o prefeito de Japeri que vou resolver isso temos que nos reunir todos os prefeitos da Baixada Fluminense e traçarmos metas mais duras contundentes e para o Ministério Público e para o Judiciário e fazer alguma coisa um movimento para poder resolver isso aqui é covardia porque eles alegam que nós não pagamos nada mas o povo de Japeri paga telefone paga luz paga cartão de crédito paga tudo e paga água também eu sou favorável que paga paga o homem paga o pedágio a CEDAI é cruel é covarde com a gente o resto é discurso nós temos que ser mais contundentes partir para dentro do problema entendeu e nem vejo como fazer isso até porque eu botei a prefeitura no meio para acabar o barrigo eu tive essa sensibilidade de colocar lá no meio para acabar esse barrigo não consegui acabar o problema é que a população é desinformada e eles preferem vir para a demagogia apresentar soluções mágicas primeiro para poder fazer emancipação nós temos que ouvir hoje as duas populações tem que fazer uma emancipação ouvir uma população de Japeri se quer se emancipar e se engenheiro pedreira quer também se separar de Japeri só que Japeri teve que ter o ICMS uma das condições um dos pressupostos é ter 0,005% da recadação do ICMS do estado e Japeri não tem uma indústria que não tem essa recadação então é inviável hoje é inviável se fizermos algumas indústrias lá em Japeri e alcançarmos esses índices nós vamos fazer isso aí é possível pensar nisso daqui a 20 anos eu não estou mais nem aí é possível agora o povo tem que ser informado de Japeri e de Engenho Pedreiro Japeri foi criado em 1858 quando Dom Pedro primeiro veio aqui e inaugurou a ferrovia em Japeri Dom Pedro primeiro Dom Pedro segundo nem me lembro mais não Dom Pedro segundo inaugurou Engenheiro Pedreira era pântanos largado aqui pântanos e Japeri tinha o pátio ferroviário o segundo pátio ferroviário da América do Sul e a ferrovia era a que administrava o Brasil é onde todas as riquezas passavam pela ferrovia e Japeri tinha que tinha que parar e Japeri abastecer com água abastecer com areia e com carvão para subir a Serra da Mantegueira porque na época tudo era vapor enquanto estava nesse estágio Japeri floresceu e Engenho Pedreiro era um pântano com a eletricidade da ferrovia com o diesel na ferrovia começou o declínio da ferrovia e Japeri não era mais a ferrovia dependente de Japeri nós éramos tão pobres eram tantas doenças tropicais que nós não conseguimos em hipótese alguma desde 1850 até hoje trazer um único engenheiro residente para Japeri que tinha a ferrovia não podia deixar um engenheiro formado na França na Inglaterra vir para Japeri e morrer de um cerro amarelo ou numa doença tropical então eles ficavam em Diodoro eles ficavam lá em em Miguel Pereira em Portela em Barra do Piraí e nós tínhamos aquela força bruta do trabalho em ferroviário então Japeri criou sete notiamentos por causa da influência da ferrovia ocupou toda a fase urbana não ficou uma única área para você fazer uma indústria engenheiro pedreira quando chegou em 1955 porque dava enchente quando a fonte soltava água dava enchente alagava isso tudo eles fizeram um canal que eles chamam de Rio Andu que é um canal feito pelo homem desviou e autorizaram os areiais os areiais vieram afundaram o Rio Andu alargaram o Rio Andu e deixou de encher o Rio Andu e montaram 78 loteamentos e 500 sítios e o Rio Andu vai ser sempre superou a Japeri então esse barrismo tem que ser analisado sobre lá atrás não é só o barrismo de pensar porque então o dono do mercado quando ele vai montar o mercado dele ele vai na Japeri ele opta por onde Japeri ou engenheiro pedreiro eu se eu sou empresário eu monto em Japeri o dono do banco quando ele vai montar um banco mas ele vai ele opta por onde Japeri ou engenheiro eu se fosse dono do banco engenheiro pedreiro eu sou comerciário sou empresário tem lucro guardar de lucro guardar de prejuízo e nem no social social ele faz lá no imposto de renda aquela série que tem mas o empresário o básico dele o principal o alvo dele é lucro bom então Japeri é isso então tem essa coisa essa desinformação mas pior que a sociedade não quer discutir isso desconhece isso entendeu então nós temos que mostrar esses ângulos essas facetas da população então Japeri só vai poder pensar em emancipar a hora que nós levarmos umas 5 indústrias ou 10 indústrias para Japeri se nós levarmos que agora com um arco rodoviário é possível porque vai passar ali na fazenda americana ali é do 5 mas vai demorar de 20 a 30 anos no mundo eu não vou estar aí para perturbar o povo de Japeri isso aí é o tal que eu vou desenvolvimento da cidade ninguém montou um hotel até agora não é o prefeito que vai montar um hotel mas presta atenção eles não vão para Tati ele não é um carnafo calofrio por que que não pode sair de Japeri ali na prefeitura também tem um comodismo isso aí e quando eu coloquei as festas da cidade é para aquele problema do barismo a juventude a liderança e acabar com essa história nos bairros também eu tive eu tenho hospital lá a população já tem que encontraram a população de empreendedor eu coloquei lá o foro para a população se encontrar o ponto de encontro da cidade nós não podemos o administrador público ficar preso ao barrismo nós temos que pensar mais longe você está entendendo e pensar mais longe temos que pensar mais longe um pouquinho mais na frente então vai surgir olha só presta atenção vamos desenvolver um raciocínio agora no arco rodoviário essa festa vai ser feita do lado do arco rodoviário todo mundo de Itaguaí Zona Oeste Caxi a mesma festa de Japeri está do lado está na porta ali se eu tiver que fazer alguma coisa para ampliar vou fazer do lado do arco rodoviário isso tem que pensar mais longe eu pensei até nisso eu dei sorte até nisso eu joguei bem eu não jogo para a plateia eu jogo para os 100 mil habitantes todos são importantes aquele senhor manelzinho que mora lá no Guadu no final é tão importante quanto um comerciante que já vive na Passe de Janeiro Pedreira tem que ser assim eu acho que é por aí eu nasci em Japeri eu sou filho de Japeri eu sofri todas as mazeras todas as humilhações e todas as Carlinho Japeri no meu período na faculdade aonde a onça não sei onde é a onça traz uma onça para mim já peri até onde o vento faz a curva nós temos que mudar isso mas não é mudando isso com medidas demagógicas não é com coisa dura com coisa objetiva com onde a gente tem que alcançar as coisas não é só isso não isso é muito mentiroso você está entendendo a festa da cidade vai ficar ali eu vou melhorar provavelmente vou fechar vou morar provavelmente porque todas as festas em todo o estado é paga a festa da cidade vai ser grátis mas se algum empresário quiser fazer um grande evento aqui a gente aluga e faz ele paga por que? já morreram duas pessoas nessa festa assassinada nós temos que fechar aquilo para oferecer segurança para o povo fazer revista para bancar para viagem para oferecer mas porque o negócio está crescendo é crescente então eu devo fazer um muro bonito ali vou definir primeiro bem próximo do arco para atingir a zona oeste para atingir Itaguaí para atingir Seropélica Caxias Nova Iguaçu mas vamos ficar 20 km de Nova Iguaçu 25 de Caxias a gente vai fazer grandes eventos por que que nós não podemos transformar como tem lá no interior de São Paulo que o parque aquele parque na cidade de Barretos movimenta uma cidade projetou uma cidade por que que já tem um código? é impossível? se a Serena não tem competência para isso não eu tenho eu tenho vontade política e competência foi isso Japeri tem jeito Japeri é um município riquíssimo Japeri é um município muito rico não tem na Baixada Fluminense nenhum município com as características que tem Japeri não existe o Ferrovia com rodovia duas rodovias o arco rodoviário e a duta cinco rios gás uma estrutura da Petrobras dentro do nosso município nós temos areia nós temos pedra falta juntar tudo nisso organizar e transformar isso num grande polo de desenvolvimento essa mensagem eu queria que o jovem ouvisse que os a meia-idade ouvisse que os poroas também ouvissem porque o discurso deles é muito diferente do nosso totalmente diferente agora o nosso tem só tem uma diferença o Carlos Varás faz está lá os 22 clubes me chamaram Carlos Gramado Carlos Muragem tem elefante branco e hoje eu estou sendo aplaudindo pela população eles estão a desesperar que eu não quero acreditar no Marais então eu digo para vocês o Carlos Varás como ele me chama de um velho aí aposentado uma amiga minha pelo que eu disse o Carlos Varás se eu já você no lixo eu recito e não dá problema não estou tão velho assim não dá bom caldo agora eles não tem nada para apresentar nada só história nada de objetivo nada você nunca ouviu um discurso desse nunca ninguém quer saber esse assunto é muito coisa é muito eu não vou falar de tudo isso porque não pode acreditar mas ele não tem nada de nada depois que ele não deu a palavra então é isso já tem jeito pode confiar que nós vamos criar a base uma estrutura não tem como fazer tudo não em quatro anos a base a estrutura de um grande município bom não tem nem um grande município